Atenção, menino, vem trazendo o gel legendário do Paulo Henrique! É porteira da Brahma, vai conferindo novamente, o povo vai esperando o currículo abriu. Abre a porteira, confere, garoto, isso torreceu. Foi na esquerda, na direita, voltou ali, ou entrou na roda. Ai, o que aconteceu no tempo, Ismael? É, julho de ação. Agora, pra mim, falar aqui, assistir no botão é fácil. Lá em cima, quem tá sofrendo aí, ó. Mandou pra direita, ele acudiu. E a que o touro fala, é ali que eu vou te derrubar, boiadeiro. Esses animais são inteligentes, ó. Ele sente a espora, aonde o boiadeiro tá fazendo mais força. Mas no caso dele, foi no finalzinho ali, ó. Ele pende, estica o braço. Tá vendo como é importante o peso na perna direita, ó? É onde ele tá rodando, a hora que sai, ó. Ele não consegue voltar, não adianta. O touro venceu!